Oi gente, esses rapazes da roça... Não cabe não, o saco está apertado aqui Esse está mais firme que lá Está mais firme que lá Dá a mão Kiko Está pronto? Eu não, nasci Oh meu Deus do céu Eu não vou não Papai, é um tiro Uma barriga cheia Vai chover já já Não vai ser água Nossa, eu estava tonto Não lembro o que era Nossa, é um tiro para cima Eu estou com medo Nossa Nossa Caraca A 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 Essa parte aqui vai ficar mais boa Meu Deus Vou jogar a perna com a barra do cima e vira O outro é mais rápido O outro não vai e volta tanto Vai dar uma lá em cima O outro vai e desce e vai mais uma e desce e não fica indo de novo Entendi O legal é que você chega lá em cima e vira de cara para baixo É top demais É bom demais É gostoso pra caralho O João Esse aqui fica mais indo e voltando Aqui lá parece que vai uma, desce, vai outra e para Esse não cara, ele fica no pinga aqui Não velho, de boa aça Bom pra caralho, vale a pena Mas ela é bem legal que o outro Muito mais legal que o outro Bom rei